O presidente americano Donald Trump assinou um decreto para reformar o sistema de vistos a trabalhadores qualificados. O texto visa estimular a modificação dos célebres vistos H1B. Essas permissões de trabalho de duração limitada destinadas a cientistas, engenheiros e analistas de informática são em particular o caminho de entrada para muitos programadores indianos atraídos pelo Vale do Silício. Os Estados Unidos entregam aproximadamente 85 mil vistos desse tipo por ano. O decreto ordena dar vistos às pessoas mais qualificadas para os postos melhor remunerados. Os trabalhadores americanos pediram há muito tempo reformas para acabar com esses abusos de vistos e hoje eles estão sendo atendidos pela primeira vez. Isso inclui dar os primeiros passos para iniciar uma reforma muito atrasada dos vistos H1B. O decreto também inclui um pedido de compra americana, que determina uma aplicação mais rígida da legislação existente, incitando a utilização de produtos fabricados no país nos contratos públicos. A Aliança de Industriais Americanos comemorou a iniciativa.